Seus lindinhos, ali no interior da pressão, ainda estou aqui no carregamento. O que acontece? Ontem, na hora que eu carreguei, como eu expliquei, no meio do carregamento faltou salto. Aí agora, hoje, né, que liberou umas 3 horas da tarde. Aí, gente, eu fui ali pesar novamente, pesei, já são 4 horas da tarde. Só que agora, depois que pesa, que vai começar a fazer nosso manifesto. Só que 4 horas da tarde do horário deles, do horário nosso, do sul, já é 5 horas. Então, gente, imagina, eu nem vou sair daqui mais hoje. Porque se eu sair daqui, já vai ser mais ou menos 6 horas da tarde, até a moto ficar pronta. Então, vai demorar demais, né? Como vai demorar? Fica perigoso. Como eu disse pra vocês, a rodagem tá perigosa. Eu soube que até tem uma mulher desaparecida, né? Várias pessoas desaparecidas do lado. Então, é muito, muito perigoso. Pra ficar evitando esses perigos por aí, eu resolvi, né? Não sair hoje. Se a moto sair daqui uma hora, eu vou tomar meu banho. Vou descansar. Amanhã cedo, eu pego e saio, né? Com mais tranquilidade. Pra não correr nenhum risco, né? Porque, olha, hoje em dia não dá mais. Deus cresceu. Bora dormir. E acordar no outro dia, que é melhor, né? Então, é isso que eu vou fazer. Eu escolhi fazer, né? Achei aqui até um peso de academia. Olha o que fizeram, gente. Mas, olha, eu fui tentar fazer. Não consigo nem mexer, sabe? É muito pesado pra mim. Muito pesado mesmo. Eu tô aqui, né, gente? As árvores top, ó. Árvores tudo antiga. Todo mundo debaixo da árvore, né? Porque essas árvores, assim, valem dinheiro. Tomara que nunca cortassem. Porque, olha, tem uns postos. Não tem nada dessas árvores. A gente passa um calor danado, sabe? Eu tenho uma raiva. Que a gabine chega a esquentar. E a gente fica naquele suador, suador, estressado. Então, tem uma sombrinha dessa, assim, ó. É muito bom. Então, eu vou ficar aqui hoje, né? Como eu falei, já é 5 horas. Até a nota sair. Então, eu vou aguardar por aqui mesmo. Só vou sair amanhã agora. Aqui atrás tem, tipo, uns alojamentos. Eu acho que é desativado, né? Tipo, aqui é uma fazenda desativada, esse espaço aqui. Tem muita árvore mesmo. É muito gostoso, né? Um ambiente com árvore, assim, é tudo de bom. Eu adoro, eu amo, né? Muito top. Vou aproveitar para dar aquela espiada nas coisas desativadas, gente. Vocês têm medo de olhar coisas abandonadas? Aqui até não tem. Mas tem lugar que dá muito medo. Aqui é bem bonitinho, assim. Por causa do ambiente florestal, velho. Parece que a gente está no meio de uma aldeia. Olha só o que forte. Cuidar para não ter prego. Espetar o pé. Andar com cuidado. Nessa casa aqui tem até banheiro. É uma casinha completa. Lá vai ela, Brasil. Olha tudo, um por um. Tem um cara aqui no YouTube que ele só anda em propriedade abandonada. Mansão abandonada. Eu já vi uns vídeos, assim. Olha, gente, dá muito medo. Aqui, claro que eu não estou com medo, né? Por quê? Eu estou aqui, cheio de caminhão, né? Cheio de motorista, né? Então, aqui não precisa ter medo. É um lugar que é público. Mas, olha, dá um medo no lugar, assim, a gente entrar, né? Ter alguém morto, assim, alguma coisa. Dá um medo. Olha, tem um banheiro ali, ó. Né? Entrar em casa abandonada, assim, longe de tudo, no meio da floresta. Dá medo. Porque tem gente que entra, tá? Esse canal que eu já vi aqui. O rapaz entra nas casas abandonadas, assim, nossa. Eu morreria de medo. Aqui, como eu falei, não, né? Os caminhões estão ali, ó. Como é que eu vou ter medo? Daí não tem, né? Como? Então, eu vou voltar lá pro meu. Caminhoneiro é bicho curioso. No Brasil, sabe? Existem vários lugares, assim. Um pouco várias coisas abandonadas. Nosso país é um país muito cultural. Eu já fui em várias coisas, gente. Então, tipo, eu gosto, sabe? A gente revive, tipo, a história. Como aqueles banheiros, que é, tipo, aquele banheiro, o vaso sanitário, que é, tipo, um buraco no chão, aquilo lá, que eu já tava comentando lá em casa, aquilo lá é, tipo, do Uruguai. Aqui no Brasil quase não tem. Mas lá no Uruguai, dizem que tem direto, porque os motoqueiros que vão pra lá, eles vê, né? Bastante viagem. E, tipo, é tudo coisa cultural. Aqui não tem. Mas teve um dia que eu fui numa fazenda que tinha. E tem posto de gasolina que é bem antigo. Construção bem antiga, sabe? Que ainda tem. Então, nossa, o bom da profissão é isso, né? A gente conhecer tudo, tudo, tudo. Nosso país, assim, já viveu a história, ver coisas antigas. Até conversar com as pessoas e elas te contarem. Então, a gente tem, querendo ou não, quem tá na estrada. Uma carga cultural muito grande, né? Maior, muitas vezes, que muitas pessoas. Porque a gente viver, conversar e sempre tá atenado a essas coisinhas, né? Muito, muito bom. Muito bom. Que é a cultura. A Ninizinha aqui. Olha quanto tubarão. Nhanhão. Grandão. Todo mundo esperando, né? Mas rapidinho já vai. E aqui é o Milharal, onde apareceu onça, né? Como eu falei pra vocês, eu não vi. A gente tava numa rodinha, assim, né? Umas sete pessoas conversando. Aí, eu tava virada de escosta. Então, eu não vi. Então, no cruzar da pista, passou uma anta. E três rapazes ali viram. Uma anta, não. Uma onça. Uma puma, né? Ela é preta. Eles falaram que ela passou assim, ó. Tão devagar, gente. Parecia que ela flutuava, sabe? Que foi muito rápido. Pá! Ela passa assim, flutuando mesmo, né? Coisa de Deus, assim, da natureza. Ai, gente. Eu vou lá tomar banho. Porque eu tô, sabe? Cardida. Caso ainda. Vou lá tomar banho. Olha os passarinhos. Tudo alvoraçado. O céu tá bonito, né? Só falta uma chuvinha. Hoje e ontem aqui não choveu. Chuvinha é bom pra refrescar. Ó, fazenda. E vou lá tomar um banho. Ficar limpinha. Depois de um calorão desse, nada melhor que tomar um banho, né? A gente já muda até o humor. Aqui é o corredorzinho. O banho feminino é esse aqui, à esquerda. Eu vou pegar a chave pra abrir ele. Vou pegar a chaveada. Pera aí. Ai, vamos ficar um banhozinho bem quente. Bem quente não, bem fresco. Minhas coisas já estão ali, tudo pronta, né? Cremezinho de cabelo. Agora que eu sou ruída, a gente tenta usar um cremezinho vermelho. E vamos tomar um banhozinho bem gostoso, ó. E como eu tinha falado, eu vou dormir aqui, ó. Já tá escuro. Pra vocês aí, parece claro. Porque o iPhone, ele meio que dá uma clareada, sabe? Olha só que legal aquela nuvem vazada lá, ó. Lá, uma chuva. Olha que bonito, né? Tá caindo só num lugarzinho só. E daí eu vou dormir aqui e sair só amanhã, né? Então é isso aí, gente. Beijo, fiquem com Deus, se cuidem e tamo junto, né? A Lenizinha na pressão, carregadinha aí com 32 coneladas. Então vamos descer aí devagar ópte para o sul. Beijo, até mais.